Olá, sejam todos bem-vindos à agenda de lives para este fim de semana E tem live para você curtir no Youtube Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21 Segue lá, rumo aos 5 mil seguidores Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana Deixa aí nos comentários Vamos conferir as lives deste fim de semana agora, sem mais enrolação Confira, confira na sexta-feira, dia 26 Nesta sexta-feira você vai curtir uma super live com Edune Oliveira Que dará início às 20h aqui no Youtube, a live do Edune E o link tá na descrição Comenta aí qual é a sua melhor live este fim de semana Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima live, sexta-feira Ainda, Fátima Marques às 19h, a live beneficente com Fátima Marques Vamos para a próxima live Ainda, na sexta-feira você vai curtir a live com Lula Queiroga Que dará 19h no Sesc Vamos para a próxima live Ainda, sexta-feira você vai curtir a live às 21h com Alexandre Leão Também no Youtube, o link tá na descrição Para você acessar cada uma das lives deste fim de semana Confira agora no sábado, dia 27 As lives do sábado, dia 27, você vai curtir uma super live com Marcos e Beluti Que dará início às 17h também no Youtube, a live do Marcos e Beluti A live de aniversário Vamos para a próxima live Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana Vamos conferir a próxima live ainda No sábado teremos uma super live com Nara Couto Também no Sesc às 19h para você curtir No Instagram e também no Youtube do Sesc Ainda neste sábado você vai curtir uma super live com Farra dos Brabo Que dará início às 20h com Bruno e Barreto e também Léo e Rafael E outras atrações que dará início às 20h se você não vai perder Uma super live com várias atrações para você curtir às 20h no Youtube Vamos conferir a próxima live para este sábado Se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários Ainda neste sábado você vai curtir uma super live A história continua às 20h se você não vai perder Com várias atrações com Tati Gal e também ainda Felipão Você vai curtir também Zé Cantor, Leite São Gavião, Batista Lima, Edson Lima, Adulio Mendes e muito mais Que dará início às 20h no Youtube neste sábado para você E aí vai perder essa super live? É neste sábado dia 27 e você não vai perder E vamos conferir a próxima live deste sábado Ainda tem live então vamos atualizar neste sábado Ainda Limão com Mel para você curtir Que dará início às 20h a live do Limão com Mel Com a participação de Marcelo e Rayane Você não vai perder também no Youtube o link está na descrição E vamos para a próxima live deste sábado Às 22h você vai curtir a live Memórias do GD Eterno Gabriel Diniz Às 22h para você recordar E também você não vai perder Essas são as lives do sábado Confira agora no domingo dia 27 As lives do domingo dia 27 Você vai curtir uma super live com o Diogo Nogueira A live de conversa Bota aqui em dois para você curtir Às 12h e vamos atualizar a próxima live deste domingo Então vamos atualizar a próxima live para este domingo Se caso faltou alguma live comenta aí Deixe aí nos comentários Ainda neste domingo você vai curtir uma super live Às 15h com Maria Clara Maria Clara A live volta às origens Você não vai perder E vamos para a próxima ainda Bárbara B Neste domingo Bárbara B Para você curtir o melhor do MPB Essas são as lives deste fim de semana Que eu atualizei para vocês Se você acha que faltou alguma live comenta aí Deixe aí nos comentários qual o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo E também não esqueça de comentar Qual é a melhor live para este fim de semana E também me segue no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Ponce 21 No Instagram que está passando aí na tela Sejam muito bem-vindos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo